Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre esse produtinho aqui, que é o Makeup Free, que remove sua maquiagem apenas com água. Quem já me acompanha sabe que eu amo retirar maquiagem com a toalhinha e eu recebi essa daqui, a Makeup Free, essa daqui eu ainda não conhecia, ainda não testei, tá? Ela é assim, e aqui vem o nomezinho, Makeup Free. O que eu achei incrível nela é que vem junto, vem esse pequenininho aqui que eu achei a coisinha mais linda do mundo, e que eu vou fazer o teste também junto com vocês, tá? Vem também este mimo, tá? Que é um suporte pra você colocar no box, pra você lavar a sua Makeup Free e já pendurar ali. Então, achei muito prático, achei isso super prático. Agora vamos falar se realmente funciona, né? Essa, como eu disse, eu ainda não testei, está totalmente seca, eu vou umedecer a minha toalhinha e já volto. Meninas, voltei, tô aqui com a minha toalha bem molhadinha, pra gente ver que ela ficou um rosa mais escuro, e eu vou fazer então um teste. Como sempre, eu faço o teste retirando o primeiro de um lado, dando uma opinião, e aí retirando do outro. Então, vamos começar. Ah, e já lembrando, né, meninas? Não é nada fácil ficar de cara lavada aqui pra vocês, então, por favor, já deixa o seu joinha aí, porque esse tipo de vídeo merece, né? Poxa, eu vou ficar de cara lavada aqui pra vocês, eu acho que eu mereço um joinha, então já deixa aí pra você não esquecer no final, tá bom? Lembrando, meninas, lembrando não, né, porque vocês não são obrigadas a saber, eu falei isso, mas em outro vídeo, a máscara que eu estou usando hoje, essa daqui é essa daqui, é a decolossal à prova d'água, tá? Ela é à prova d'água, só pra o que vai, né, se vai retirar, se não vai, mas pelo menos a gente sabe que é uma máscara à prova d'água. Provavelmente eu vou correr um pouco pra vocês não desistirem de ver. O batom que eu estava usando era esse do Fashion Mimi, então, ó, já tá tirando bem, tá, meninas? A dúvida que não quer calar, né, ela arranha o rosto, eu não, pra mim não, eu não sinto assim, sabe? Eu sinto menos arranhar menos do que se fosse um lencinho demaquilante, por assim dizer. Então, ó, já usei esse pedaço, vou passar pra cá agora. Então, assim, pra mim é menos do que um lencinho demaquilante, tá? Ah, o incômodo que ela causa, tipo, não é que é incômodo, a sensação, né, que ela causa, pra mim é mais confortável do que um lencinho demaquilante, dá pra vocês terem uma ideia. E aí tá a diferença, pra vocês verem como tirou, acho que dá pra perceber, né, meninas? Apareceu minhas manchinhas, minha olheira e tudo mais, o batom tirou por completo. A máscara, ela tirou praticamente tudo, tem só um restinho aqui, que eu não vou forçar, porque eu não gosto, porque pode retirar meus cílios. Mas, assim, o grosso, ela tirou. Então, se vocês vão conseguir ver a diferença... Mas eu achei que tirou bem, tá? Passando a mão assim, você praticamente não sente. Você sabe que tem um restinho, mas isso daqui depois eu passo com um cotonete, um demaquilante bifásico, acabou, tá? Agora, eu vou tirar o restante. E aí, tira a maquiagem? Tira. A pendela tá bem sujinha. Depois é só lavar, que você pode continuar utilizando ela, o que eu acho muito prático, porque nessa onda da gente tentar ser um pouco mais... é... ecológico, cuidar um pouco mais do nosso planeta, a gente não ficar usando muito lencinho demaquilante, é uma boa. Não consigo parar de passar, porque eu acho uma delícia. A sensação. Então, super aprovada a minha toalhinha makeup free. E agora, vamos só um pouquinho deste pequenininho que eu falei pra vocês que a gente ia fazer o teste aqui também. Pegar aqui um pincel numa sombra, porque esse daqui é pra pincel, tá? Então, vamos fazer o teste, ó. Fica sujo, tá vendo? Sujar mais, né? Opa! Ó, tá sujo. Tá vendo? Agora eu vou limpar aqui no meu lencinho, que é assim que faz. Ele tem a mesma tecnologia da toalha, você vai limpar aqui, ele vai ficar limpinho, pelo menos é a proposta, você lava e continua usando também, tá? Esse é pra você... Como que eu diria? Esse é pra limpar o pincel, não higienizar. Ele não substitui uma lavagem. Mas, se você quer trocar de sombra, você usa este aqui. Ele vai fazer este papel. Já não tá mais saindo. Você pode vir aqui, passar com outra cor de sombra, que não vai borrar. Então, também super aprovado, tá? Tá bom? Então, fica aí meu super beijo pra vocês, obrigada pelo carinho. Como eu disse, ficar de cara lavada assim pra vocês não é fácil, então, deixa o seu joinha, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Compartilhe, favorite o vídeo pra que o nosso cantinho continue crescendo cada vez mais. Um super beijo! E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!